Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Porque a galera julga muito o Ramon na internet, tipo, se você acha que ele é um pau no cu ou julga ele, você... Teve a competição em seguida, foi a da Classic Physique, né, cara? O Seban. Eu achei, cara, vamos dizer assim, ao vivo, posso falar real? Mas ao vivo, cara, se você olhar o Ramon e o Sebum, você fala, cara, tô falando do Ramon pra caralho, tá ligado? Mas é que, cara, o cara é... Agora um cara, mano, que eu cheguei assim, cara, eu quero ver, mano, quero ver o Sebum, tá ligado? Quero ver ele, quero ver. E quando eu vi, mano, pessoalmente, assim, tipo, não... O atleta Anderson Arruda, ele comentou sobre e ele fez várias observações. Veja isso e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Então, eu encontrei com todos os brasileiros. O Ramon era um cara que treinava sempre, bem dizendo, no meu horário ali, né? Ou eu no horário deles, tanto faz. Teve um dia até que fomos juntos pra academia ali. Foi sensacional, cara. Você estar perto de atletas de ponta, assim, de elite, o cara que está muito próximo de ganhar o título. Um título que um brasileiro nunca teve. E você poder estar ali próximo, vendo o jeito que o cara treina, vendo a disposição, o formato que o cara pensa. Como que é realmente o cara, entendeu? Porque a galera julga muito o Ramon, mano, na internet, tipo... E ninguém nem conhece o cara, né? O cara é o cara mais humilde que tem, que eu já conheci, mano. Ele simplesmente é um cara muito apegado ao afeto de abraçar, de beijar, assim. Então, tipo, ele é um cara de muitas palavras, mas sim de mais do toque, né? De abraçar. Então, é um cara que... Vou falar pra você. Se você acha que ele é um pau no c... ou julga ele, você está errado, cara. Você está errado, porque ele é um cara muito do bem. E merece estar onde está, agora, no momento. Teve a competição em seguida, foi a da Classic Physique, né, cara? O Seban. Eu achei, cara, vamos dizer assim, ao vivo, posso falar real? O Seban não é tão impressionante assim, ao vivo, cara. No palco, ele é impressionante. Muito top ali. Mas, ao vivo, cara, se você olhar o Ramon e o Seban, você fala, cara, o Ramon é muito mais impressionante, mano. Nível de muscularidade, condicionamento. É que é pra ser campeão da Olímpia, vamos dizer assim, pra você que não acompanha muito essa parada, eu que estou vivendo agora, estou vendo como que funciona toda a política, vamos dizer assim, a parada por trás, entendeu? Tipo, não tem como você chegar e ser campeão do negócio, mano. Não tem como você ser um desconhecido e ser campeão da parada. Como que o esporte vai crescer com isso, entendeu? Então, existe todo um procedimento ali, vamos dizer assim, que você tem que fazer pra você se tornar o campeão. Mas, eu acredito, cara, fielmente, que em 2024, se continuar nessa mesma pegada, nessa mesma linha, o Ramon é campeão, mano. Indo ser bom, ah, mas o Seban vai se aposentar, não sei o quê. Cara, se continuar nessa mesma pegada, indo ser bom ou não, mano, o Ramon vai ser campeão. Se o Seban e o ano que vem, o Ramon vai atropelar ele, se ele continuar nessa mesma pegada que ele está. Isso eu tenho certeza, velho. Ao vivo, cara, é uma parada, assim, muito diferente, cara. Igual a galera estava criticando o Ramon antes da competição. Pô, quando você vê o cara, você vê o tanto que o cara sofre, velho. Por conta dessas... São palavras bestas, assim, que a galera solta na internet, mas que, no nível de estresse que o atleta está ali, pode afetar, sim, cara, pode afetar. Então, por isso que o Ramon, ele é um cara que meio que desaparece da internet, se você vê perto da competição. E até pós-competição também, né? Ele não fica muito na internet. Por quê? Porque é difícil para ele, acredito eu, lidar com tantas críticas construtivas, entre aspas, né? Ou críticas que os caras falam para falar merda mesmo, tá ligado? Esse ano, cara, eu vou ser sincero para você. Eu estava lá, eu vi, assim, o Ramon, estava absurdo. O Sebum, parece que ele veio com o mesmo shape do ano passado, cara. Então, tipo assim... Mas acredito que o ano que vem é o Ramon, cara. Não tem o que falar, não. Aí, ali... O Wurz em terceiro, o que eu percebi, cara? O que eu percebi também foi o seguinte. O Ramon e o Sebum, eles foram com um patamar diferente dos outros. Então, ficou o Ramon em primeiro, o Wurz e a galera até o quinto, ali, brigando, ali, pelo terceiro colocado. E, aí, a galera acima do sexto, ali, brigando por uma colocação ali. Então, ali está muito dividida a parada. Está muito diferente, por exemplo, da Mens Fizic, por exemplo. Entendeu? Que o quinto poderia ficar em terceiro. O Diogo Montenegro poderia ficar em terceiro. Já na Clássica Fizic, não, mano. Na Clássica Fizic, ele está muito dividido. Então, é isso que eu senti da Clássica Fizic, cara. Quando você se encontrou com o Ramon, você conseguiu ver o shape que até então estava escondendo? Quem é exatamente escondendo? Cara, consegui. Consegui porque eu cheguei lá. O Ramon chegou lá dia 17. A competição foi dia 4. Eu cheguei dia 26. 26 ou 27, é alguma coisa assim. E nós treinávamos no mesmo horário, cara. Todo dia com esse dia de treinar no mesmo horário, assim. Então, sempre no fim do treino, ou o Renato Cariani ia lá avaliar ele, dar uma olhada lá como que ele estava, o Júlio Balestrinho, ou até mesmo, acho que, às vezes, era vídeo até para o treinador, para o coach dele. Então, eu já consegui ver, cara. Mas, assim, cara, o Ramon, ao vivo, você já consegue, de camiseta, você já consegue ver que ele estava muito fora da curva, tá ligado? Muito diferente de todos os outros anos, assim. O antebraço dele já era grande, mano. Mas, dessa vez, assim, ficou um negócio absurdo, cara. Tipo, assim, de você chegar e olhar e falar, caralho, o cara está virado do avesso mesmo, assim, cara. E realmente estava, tá ligado? Então, já consegui ver antes, né? Só que essas coisas, assim, não tem como divulgar, né, galera? Tipo, não tem como pegar, fazer um vídeo do cara lá e vou postar o vídeo do cara lá. Está doido, né? Não tem como, né, mano? Não tem como. Então, tem que só ver ali e ver a galera que está falando lá e dar risada, né? Porque é diferente, é isso mesmo. A primeira pergunta do Bueno, perguntando se os caras, pessoalmente, são gigantes mesmo. Hoje você postou tudo isso. Hoje é. Hoje você postou dois stories ali. Cara, postei dois stories realmente sobre esse assunto, né, cara? Então, cara, um cara que é muito grande, cara, ao vivo, é o Ramon, mano. Você, eu estou falando do Ramon para caralho, tá ligado? Mas é que, cara, o cara é fora da curva, velho. Tipo, pode colocar do lado dos caras gringos lá, do lado dos caras dos Estados Unidos. Pode ser quem for, mano. O cara bate de frente, entendeu? Mas, assim, ó, outro cara que me surpreendeu muito foi o Red Chopin, que foi o campeão da Open do ano passado. Cara, o cara é muito grande. Muito grande mesmo, assim. Outro cara, Samson Dauda, que foi o que ficou em terceiro na Olímpia desse ano, da Open também. Um cara extremamente grande, mano. Agora, um cara, mano, que eu cheguei assim, cara, eu quero ver, mano, quero ver o Sebum, tá ligado? Eu quero ver ele, quero ver. E quando eu vi, mano, pessoalmente, assim, tipo, não sei se é porque eu esperava muito do cara. É, aí, daí, quando eu olhei o cara, eu falei, cara, ele é massa pra caralho, o shape, tipo, incrível o shape do cara. Não tenho o que falar do shape do cara. Mas, assim, tipo, não foi aquilo que eu pensava, tá ligado? E os outros, o da Menos Fisica, o Hendrickson, né, cara, que era um cara que eu queria ver ao vivo, o Ebenks também. O Hendrickson era um cara que, no Instagram, parece ser muito forte, muito musculoso, assim. Ele é um cara forte, mas, tipo, assim, o Kaique, por exemplo, ao meu ver, é muito mais musculoso do que ele. Muito mais forte, muito maior, entendeu? O Ebenks, cara, também não é um cara muito forte, muito musculoso, assim, Mas é um cara que tem uma desproporção, por exemplo, da linha de ombro, assim, com relação à cintura, assim, que você olha que é absurdo, cara. Parece que o cara foi, foi, tá totalmente desproporcional, assim, cara. De tão, de tão pequena que é a cintura dele com relação ao ombro. Então, tipo, ele também me surpreendeu pra caralho, assim, cara. E daí os outros, cara, cara da Open, eu queria ver, mas eu não vi, eu queria ver o cara lá que machucou a perna, cara. Eu acho que eu, esqueci o nome dele, cara. Um dos principais da Open, cara, que machucou a perna, ele tava lá na Olimpia, mas ele tava de moletom, acho que não tava se sentindo bem, pra mostrar o chefe. Aí, na cadeira de rodas, sentadão lá, ficou de boa, tá ligado? E o resto da galera, assim, cara, eu não consegui ver muito os caras da Open. Eram os principais que eu queria ver, só que acabei... É, ele mesmo, Nick Walker. É, o Nick Walker. Ele é um cara que, tipo assim, é um cara gigante, tá ligado? Só que como ele tava de blusão, assim, mano, aí ele tava sentado, hein? Eu acho massa aí, vocês colocam, não sei, somem, somem, né? Na hora que tira... Bem isso mesmo, cara. Aí não deu pra ver o shape dele, mas ele, com toda certeza, era um cara que ia me surpreender, foi positivo, assim, de tamanho. E aí